Para ser amante do fardo Para ser o apreciador do batidinho a dobrar Cantar o fardo por amor, 100% amador, sem ninguém acreditar Cantar o fardo por amor, 100% amador, sem ninguém acreditar Beber-te em cascão, sem o bom amor de Deus Usar a rotação, sem o nosso coração e ter-se uma valer Usar a rotação, sem o nosso coração e ter-se uma valer Nunca tenho sido alto, seja lá que eu enfrento Nunca quero fazer amar, mesmo que seja verdade, a mulher com quem atua Nunca quero fazer amar, mesmo que seja verdade, a mulher com quem atua Se te agradar, sendo assim, põe-te ao chá e vem cantar E se cantar só para mim, ficarás no meu jardim Das flor do titular E se cantar só para mim, ficarás no meu jardim Das flor do titular E se cantar só para mim, ficarás no meu jardim E se cantar só para mim, ficarás no meu jardim